Ninguém veio hoje no capitão para explicar o meu derrota. O que aconteceu em Cuiabá? Olha, no futebol nem sempre se vive de vitória. Acho que o Urel falou que a gente saiu por dois jogos muito difíceis. O Cuiabá é um clube que está investindo tanto quanto o Botafogo, então sabíamos da dificuldade de jogar um 3 e meia lá no horário do Mato Grosso, campo ruim, todas as adversidades. Acho que isso não é desculpa para a derrota, mas uma hora a gente podia perder e aconteceu. É bom que nos deixam mais ligados após essa derrota. O sinalzinho ali que a gente pode estar ameaçado da primeira e da segunda colocação. Então é bola para frente, nem tudo está errado na derrota, nem tudo está certo na vitória. Então acho que o Elenco está bem focado nisso, que podia ter feito um pouco mais. Mas agora a gente tem esse compromisso com Volta Redonda e esperamos que possa ser diferente. Justamente isso, nem só de vitória se vir para o futebol. O Botafogo, até porque eu acredito que essa derrota não pode se considerar uma catástrofe. O futebol ainda é o vice-líder, tem 9 pontos de vantagem para o quinto colocado, mas nunca é bom bobear. Sim, é sempre importante você estar vencendo. A gente teve uma sequência de 4 vitórias consecutivas e infelizmente veio essa derrota para o Guilherme. Mas é como eu falei, nem tudo está errado, porque perdemos agora. É um jogo fora de casa, essa mesma dificuldade por todos os fatores. Mas agora a nossa atenção volta totalmente para Volta Redonda. O outro confronto é muito difícil. Volta Redonda brigando pela parte de baixo, nós brigando pela parte de cima. Então acho que nada melhor esquecer essa derrota com uma vitória em cima do Volta Redonda. O grupo reagiu com naturalidade contra essa derrota e já vai contra Volta Redonda buscando resultado para poder voltar, tentar pelo menos voltar a liderança? Olha, todo mundo fica triste com a derrota, né? Acho que todo o grupo todo sentiu que a gente vinha num momento muito bom, 4 vitórias consecutivas e o clima era o melhor possível. Lógico que todo mundo fica partido com a derrota, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe confiante que podia ter feito um pouco mais, que todo mundo se confia no grupo, né? Você sabe a qualidade dos seus companheiros, então você sabe que nosso elenco pode dar essa volta, essa resposta imediata. Então temos aí esse confronto com Volta Redonda. Nada melhor que agora para sábado a gente dar essa resposta positiva que é a QVC. Justamente sobre esse confronto do Volta Redonda por o time estar brigando na parte de baixo da tabela, sempre é um jogo ainda mais difícil do Botafogo? Sim, com certeza vai ser um jogo mais difícil. A Volta Redonda ainda mais jogando seus domínios. Está na zona do rebaixamento, é uma equipe que conheço vários jogadores, é uma equipe com qualidade qualificada. Deu um certo trabalho para a gente aqui dentro, não foi um jogo fácil para nós mesmos aqui, então com certeza lá não vai ser fácil. Mas acho que a gente está fazendo bons jogos não só dentro de casa, mas também fora, então acho que a gente tem uma grande chance também de fazer um grande jogo. E após essa devota nossa, nosso compromisso de vitória, a gente fica mais forte ainda. Você como capitão, como vê esse elenco? É bom para você poder gerenciar essas pessoas, esses companheiros de equipe? Gosta deles? Olha, é um dos melhores elencos que eu já peguei até hoje. Você vê todo mundo com o mesmo objetivo, desde quem está jogando, quem está ficando no banco, até aqueles que não são relacionados. Você vê que eles estão felizes dentro do grupo, dentro do elenco e com o mesmo objetivo. Você vê que aquele jogador que não está jogando, que é da sua posição, está torcendo por você. Então quando você tem um elenco todo nesse intuito, focado no objetivo, as coisas fluem naturalmente e sempre para o bem. Então, esse elenco é um dos melhores que eu fiz aí. Acho que todo mundo que não está jogando, aquele que está jogando torce para o seu companheiro. Então, isso acho que faz muita diferença e isso faz a gente acreditar que essa classificação nossa está muito perto. Isso nos faz chegar muito forte ainda, sem classificar como não são erradas dessas. Vamos fazer mais coisas aqui rapidinho. O pior do que perder a liderança foi quebrar essa sequência de quatro vitórias? Olha, a gente tinha um dia de dia, até a quinta, né? Infelizmente não veio. Acho que era um recorde do Botafogo, era da quatro. E essa quinta nos coroaria com um recorde. Mas a nossa equipe é bem experiente. A gente sabe que isso nada importa se a gente não tiver classificado, se a gente não conseguir o objetivo que é o acesso. Então, isso nada vai ser válido se a gente não conseguir o acesso, a classificação. Então, acho que nosso elenco é muito bem experiente, todo mundo focado nisso. Ninguém se empolga com as vitórias, ninguém está muito triste com as derrotas, pesado pela qualidade. Então, acho que a gente tem tudo ainda para seis jogos. A gente tem muito tempo ainda, tem muitos jogos, muitas pontuações, muitas coisas para melhorar também. E nosso grupo é consciente, a gente vai buscar de tudo para fazer o melhor possível.